Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegou a hora do vídeo de melhores do mês do vídeo de melhores do mês de setembro de 2020 comecinho de outubro, bom, como a galera sabe, sempre no começo do mês eu falo dos melhores quadrinhos lidos no mês anterior só aquele jabazinho do começo do vídeo pra lembrar a galera, né porque é isso que realmente assistiu do canal link da descrição do vídeo, caso você vai fazer alguma compra nessa loja se entrar por esse link, ajuda demais o canal vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link dos quadrinhos que eu comentar aqui, que foram vendidos lá acho que esse mês todos os quadrinhos o são então caso tenha interesse por algum quadrinho, entrando pelo link do Ministério ajuda demais o canal mas vamos lá, né, esse mês de setembro de 2020 cara, foi um mês com boas leituras aqui vocês vão ver que tem um pouco menos de títulos na minha lista de melhores mas são títulos bem volumosos alguns deles bem volumosos, né mas vamos lá, vamos começar porque tem de tudo tem faroeste, tem ficção científica tem terror, tem uma coisa que é mais documentário tem super-herói, tem relato testemunhal tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo vamos lá, vamos começar então com esse aqui Tetris o jogo que as pessoas os jogos que as pessoas jogam esse quadrinho é bem legal, o quadrinho do Box Brown onde ele conta a história do Tetris a história da criação do Tetris a difusão do Tetris pelo mundo e há várias situações, assim, interessantes em torno ele surge na antiga União Soviética então a migração para o Ocidente México, ela gera essa situação de tensão porque são dois blocos com procedimentos muito distintos e o Tetris aí vão vindo de um para o outro há também situações trágicas é um quadrinho bem legal, didático mas que, ao meu ver artisticamente ele funciona ele funciona bem então está aí, Tetris vamos para o segundo o segundo é um Bonelli que é Almanac do Pesadelo Dillandog, Almanac do Pesadelo isso aqui é uma série nova do Dillandog por isso está no volume 1 a Mitos não falou de periodicidade, semestral não há nada disso mas esse número 1 aqui dá esperança uma série que tem mais páginas tem em torno de 196 páginas só que aqui nós temos histórias curtas são oito histórias deixa eu ver se eu bem me lembro é isso mesmo são nove histórias um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito histórias são oito histórias, claro teremos histórias que nós vamos preferir outras histórias que vamos gostar um pouco menos as minhas preferidas são a primeira e a última que é Coração de Zumbi e A Confissão mas uma coisa legal é ter uma edição mais volumosa de Dillandog que embora aqui tenham histórias curtas bom, uma edição com 200 páginas dá para ter histórias mais longas e todas as histórias mais longas de Dillandog são inéditas em português e há várias histórias bem relevantes nisso então o Almanac do Pesadelo vendendo bem abre aí possibilidades bem interessantes para o personagem que agora já tem essa é a quarta série dele ele tem Dillandog Dillandog Nova Série que são mestrais tem Dillandog Graphic Novel que é anual e agora o Almanac do Pesadelo vamos lá agora para um quadrinho um mangá que é Satsuma Gishiden que é um do o mangá do Hiroshirata que cara o traço dele é bem bacana e que mostra um momento da história do Japão e nesse momento ele vai trabalhar a casta o grupo social dos samurais esse quadrinho é muito bem feito ele é historicamente muito bem pesquisado sociologicamente a discussão colocada aqui é muito interessante inclusive se você quiser ver o vídeo onde eu comentei esse quadrinho em específico lá eu dou mais informações vão ser três volumes vão ser três volumes esse é o primeiro os outros dois já saem aí nada der errado antes do fim do ano o último está previsto ali para o começo de dezembro cara mantendo o nível desse primeiro a chance disso aqui figurar na minha lista de melhores do ano é bem alto é bem alto baita quadrinho bom agora um quadrinho que é um relato testemunhal que mexeu muito comigo se você viu o vídeo onde eu comento ele você sabe disso que é Fala Maria que é um quadrinho mexicano do Bernardo Fernandes o Beth onde ele relata a descoberta do o diagnóstico de autismo que a filha dele recebeu e como é que isso impactou impactou a vida em família é um quadrinho muito sensível é um quadrinho que é muito realista eu falo isso porque como eu já mencionei aqui eu tenho um filho que está no espectro autista muito do que ele embora ele seja bem diferente de mim muito do que ele fala que eu me vi é muito individual é muito individual mas exatamente por isso consegue conter certa universalidade um quadrinho bonito assim e que acho que pode inclusive ser útil para familiares de pessoas cujos filhos tem tem teia os filhos tem autismo ou para amigos para entender o que as pessoas enfrentam um quadrinho bem bonito bom vamos lá agora mais bonelli temos três bonelli esse mês esse aqui Nathan Ever número um da editora grafite isso mesmo Nathan Ever está de volta ao Brasil esse encadernado aqui ele traz as três primeiras edições mais edição zero que era inédita no Brasil que é uma história um pouco mais curta Nathan Ever é a série de ficção científica da Sérgio Bonelli Editor já foi tentado houve três tentativas de lançar aqui no Brasil e agora a grafite chega e chega chegando porque lançou Nathan Ever vai lançar Nathan Ever gigante Legs Weaver que é um spin-off vai lançar também Max Nathan Ever uma edição com mais de 300 páginas essa daqui edição bem bonita formato maior do que o formato italiano deixa eu pegar aqui o de Landoga Manac do Pesadelo que é o formato italiano esse aqui é o formato maior edição bem bonita e assim a edição bem bonita e uma edição que valoriza o conteúdo que é muito bom Nathan Ever brinca com várias referências da ficção científica a cultura pop a segunda história que é o monólito negro é muito boa ela lida faz uma homenagem ao filme 2001 Odisseia no Espaço liga com a questão da religião muito bem muito legal o Nathan Ever é criado pelo Bep Vigna pelo Michele Med e pelo Antônio Serra três roteiristas que fazem um trabalho bem legal vale a pena o Nathan Ever bom gostar o último boneiro que foi isso aqui Deadwood Dick Black Hat Jack esse é o terceiro volume de Deadwood Dick também disputando vaga entre os melhores do ano acho que esse ano saíram dois Deadwood Dicks então a série está disputando esse aqui é o volume final teve sete edições na Itália e no Brasil isso foi compilado em três encadernados e Deadwood Dick é uma história de um calabói negro na verdade a Bonnelli adapta para os quadrinhos é contos do Joe Lansdale que inclusive já escreveu o Jonah Hex já escreveu o Conan também e cara só que esses contos dele originais são contos de literatura como o Jonah Hex dele e o Conan são dos quadrinhos é um cara que bom pelo que eu vi aqui fiquei muito curioso para ler a prosa dele porque os três volumes de Deadwood Dick são muito bons isso aqui é baseado em um fato que aconteceu uma grande batalha onde alguns homens caçadores de bisontes resistem a centenas de índios e trabalha bastante a questão do racismo no sul dos Estados Unidos do século XIX muito bem muito bom mesmo muito legal baita quadrinho da série de Bonnelli editora o roteiro aqui é do Bozzelli os desenhos são do Andreucci belo preto e branco olha só para vocês verem aqui e uma edição muito bonita da Panini Panini hoje está investindo firme na Bonelli tanto que logo logo teremos inclusive Tex pela Panini vamos lá tem super herói eu li esse mês os X-Men de Hunter Hickman os volumes 2 e 3 e eu tenho rasgado contínuos elogios para essa série cara esses três primeiros volumes foram muito bons são várias ideias legais o Hickman está construindo um solo a partir do qual ele e outros roteiristas terão muitas histórias para contar e esses primeiros volumes eles trazem House of X e Pause of X Dinastia X e Potência de X ou Potência de X como queira e cara essas duas séries elas são bem legais elas conversam muito bem os X-Men do Hickman eles geraram muito hype muita gente elogiando e ao menos para mim o hype foi digno melhor série de super heróis em andamento no Brasil no atual momento bom vamos para a última teve quadrinho mexicano vamos lá teve quadrinho norte-americano quadrinho italiano quadrinho mexicano quadrinho japonês e quadrinho argentino a grande farsa foi lançado pela editora Comics Zone quadrinho do Carlos Tridio e do Domingo Mandrafina muito legal isso aqui isso aqui é o seguinte se passa numa fictícia nação latino-americana onde há uma ditadura e para manipular o povo cria um mito que é a da virgem intocada é uma mulher que um homem tocou ou toca e ela acaba fazendo poderes mágicos de cura acontece que essa mulher ela é sobrinha do ditador e ela tem uma relação incestuosa com ele foi realmente um mito criado ela trai o ditador e bom uma uma tiram fotos começam a chantageá-la e o amante e é envolvido uma espécie de ex-policial que vai funcionar como detetive particular e aí vai uma trama crescente uma trama crescente que critica várias coisas que traz algumas alguns elementos de reflexão muito interessantes uma narrativa muito boa o desenho do Mandrafina são muito bons bem envolvente na verdade nós temos aqui dois álbuns a grande farsa e a continuação que é o Iguana que é dedicado a um dos vilões que aparece aí na primeira história na segunda história dedicada mais exclusivamente a ele ou exclusivamente não é a palavra porque é o legado dele a figura dele pois bem são essas as minhas melhores leituras desse mês de setembro de 2020 não esquece de colocar as tuas aí nos comentários não esquece de curtir o vídeo compartilhar se achou legal é isso que faz o canal crescer estamos aí rumo aos 10 mil inscritos está chegando minha gente isso em grande parte é fruto aí do tete a tete do tete a tete não do boca a boca que a galera faz mostra o canal para os outros então dá aquela força aí se você curte o canal compartilha no grupo de whatsapp mostra para um amigo é isso que faz o canal crescer enfim curte, comenta, compartilha aquilo que você já sabe tudo de corna faz o link da aula do começo então vou parando por aqui um abração e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo